Mas ó gente, deixa eu conversar com a minha querida Odisseia que tá aqui hoje. Ela é odontologista, dentista, né? E faz um tratamento super bacana, que vem mudando a vida de muitas pessoas, né? Seu sonho sempre foi assim, ter os dentes alinhados, um sorriso perfeito, né? Mas você não quer aderir àqueles clássicos aparelhos metálicos? Eu não quero de jeito nenhum. Eu já passei por essa experiência. Não é uma experiência boa, viu? Não quero de novo. E aí quando falou que a Licefania tem que usar aparelho, eu disse, não quero de jeito nenhum. Pulei lá atrás, calma aí, Cefania, calma. Calma que não é da mesma forma, é diferente. Bom, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje com a Odisseia e a Sansão. Ela é do Pará, né? Mas tá aqui em Teresina, se você depois quiser entrar em contato também, já vou deixar o contato aí pra vocês. Tá bom, gente? E a gente vai falar sobre esse tratamento, que na verdade quando surgiu, causou muita curiosidade. causou um certo espanto pras pessoas. Mas isso não vai funcionar, mas isso não dá certo. Como que vai funcionar se não tem os ferrinhos, né? O Invisalign. O Invisalign é um tratamento ortodôntico, só que... Só que o quê, Odisseia? O que eu vou falar? O Invisalign, ele é um aparelho ortodôntico. É um aparelho ortodôntico. Muito mais confortável, discreta, como você que faz programas, que precisa aparecer na televisão. Ou mesmo quem não quer ter o desconforto de não ter que comer certas coisas, porque a ortodontia fixa limita, né? Ou da higienização, que é muito dificultada com a ortodontia fixa. O Invisalign, ele é esse aparelho que a gente faz troca geralmente de 10 em 10 dias. De 10 em 10 dias? De 10 em 10 dias. Vamos mostrar aqui, deixa eu mostrar. Pega aqui, ó. Aqui, meninos, qual que eu mostro, ó? Esse é o Invisalign. A gente tá simulando como se estivesse na boca de um paciente, né? Na boca de alguém. É, mas aí ele vem, né? Vem aqui a caixinha pra guardar. Vem a caixinha pra guardar. E aí ele vem o par. Você tá vendo aí alguma coisa, vocês de casa? Não tá vendo, né? Pois é, pois agora eu vou tirar aqui, ó. E esse aqui é o aparelho ortodôntico. Olha só. Esse é o Invisalign. É, e ele fica super discreto, né? Realmente fica bem transparente, praticamente imperceptível. E não tem, não machuca, né? É uma... Hoje é a modernidade, né? O que tem de mais tecnológico, a gente falando de ortodontia. Vamos lá. Explica pra gente, de fato, realmente o que é o Invisalign. O que ele pode proporcionar pra uma pessoa que precisa desse tratamento. Então, hoje a gente sabe, a gente vive em conexões. A gente se mantém conectado o tempo todo. E muitas vezes, por você não ter... Não tá satisfeita com o seu sorriso, Você acaba deixando de sorrir, de falar, de se comunicar. E aí é uma nova forma de tratamento ortodôntico, Onde a gente consegue aí nivelar, alinhar, devolver função pra o paciente. Não só a questão estética, como você também, Que sofre de dores e a gente precisa reposicionar o dente, né? Pra devolver função pra você. E o Invisalign é um aparelho ortodôntico Que vai levar esse dente pra posição, Pra as posições de nivelamento, de alinhamento, De ficar com um sorriso lindo, maravilhoso. E funciona da mesma forma que o aparelho tradicional. A gente tá vendo aí, ó. Uma foto com o aparelho tradicional e uma foto com o Invisalign. Volta lá, galera. Sim, funciona da mesma forma, né? Em alguns casos, eu já sou ortodontista há 18 anos, né? Trabalho com ortodontia fixa há 18 anos E há 3 anos com o Invisalign. E eu posso falar pela minha experiência Que o Invisalign, em alguns casos, Trata até de forma mais rápida, né? Em muitos casos, o tratamento com o Invisalign Ele é mais rápido do que a ortodontia fixa. Essas fotos aí são fotos que você enviou? Algumas? Essas daí são? Eu mandei algumas, mas... Algumas sim, né? Algumas sim, né? Então, a gente tem aí, antes e depois, O que é que um tratamento ortodôntico pode fazer pro paciente? Pode proporcionar, né? Levando o dente, tirando o dente que tá lá no palato, Levando pra posição, corrigindo a mordida. E aí, a gente faz esse tratamento De uma forma super confortável e previsível. É um tratamento super previsível também. É importante falar isso pra vocês. Como seria essa previsibilidade junto ao Invisalign, Odisseia? A gente consegue imensamente... A gente cria um projeto digital. Você vai ver como se fosse um projeto arquitetônico, Um projeto digital de toda a evolução do seu tratamento. Como vai ser o passo a passo. Como vai começar e como vai finalizar. Diferentemente da ortodontia fixa, Onde você não consegue visualizar esse fim, No Invisalign você consegue, no início do tratamento, Já saber quanto tempo de tratamento E como vai ficar o seu sorriso. E a todo momento a gente consegue conferir Durante todo o tratamento Se realmente o que a gente planejou está acontecendo. E o que a gente vê é que, Claro que é um tratamento que depende do paciente. Se o paciente não usar corretamente os alinhadores, A gente... Essa previsibilidade cai. Mas se o paciente faz o uso correto... Porque tem que usar, né? Tem que usar. Se o paciente faz o uso correto, A gente tem uma alta previsibilidade. Ou seja, tudo que a gente programou naquele projeto, Realmente acontece. Volta lá aquela outra foto, gente. Volta lá a foto. Volta. Volta a outra foto. Olha, esse caso aqui é da paciente, Inclusive que eu mostrei pra você ontem, Onde a gente está fazendo um reposicionamento mandibular. A gente pegou a imagem dela inicial avançando a mandíbula, E a gente fez... Esse aí que eu peguei. Esse aí também. Olha que maravilha. Imagina, gente. A pessoa que tem esse sorriso, Ela não sorria, essa paciente. Ela não sorria, ela não se comunicava. E olha que lindo esse caso que a gente tratou também, Lá no meu consultório. Esse tratamento com Invisalignia? Sim. Olha como que está lindo, maravilhoso. Aí um tratamento desse depende mais ou menos da pessoa, né? Porque a pessoa precisa usar pra você ter realmente... Primeiro é importante você procurar um profissional Que realmente tenha expertise, né? Eu sou uma dentista que mais trata em todo o norte do Brasil. É verdade, gente. Tenho mais 10 selos Diamond e o Diamond Elite, né? E não é todo mundo que tem esse selo Diamond e o Diamond Elite. Então, assim, realmente isso mostra a nossa experiência, A nossa expertise com esse tratamento. É importante a gente, o profissional, fazer um bom planejamento. E juntando o bom profissional com o bom paciente, A gente tem o casamento perfeito, um resultado maravilhoso. E o bom paciente é usar os alinhadores, viu, gente? Usar os alinhadores. O tratamento com alinhadores, olha como que ele vem. Olha só, vamos mostrar. Quando a gente projeta, né? Quando a gente planeja, e aí vem todos os alinhadores, Toda a sequência de tratamento. E a gente dá pro paciente... O paciente vai no consultório, geralmente, a cada dois meses. Porque a gente dá cerca de seis alinhadores. E o paciente faz a troca a cada 10 dias. Baixa um aplicativo no celular que eu configuro o dia que eu quero que troque o alinhador. E aí você leva, né? Não tem aquelas urgências, a necessidade de ir ao consultório. Ai, quebrou uma pecinha. Tenho que ir. Né? Você, se você vai viajar, se você vai morar fora, você continua em tratamento. Eu vivia quebrando os brackets. E aí não funciona, né? Só vivia com os brackets quebrados. É, se você quebra, não funciona. Não, não funciona, gente. Depois a gente mostra novamente pra vocês aqui a questão dos alinhadores. E a gente pôde perceber aqui em algumas fotos que a gente tava passando, é que crianças também podem usar. Sim. É super importante os pais ficarem atentos, né? Para os dentes dos filhos. Principalmente quando estão trocando os primeiros dentes, aí por volta dos seis, sete anos. Onde a gente já consegue modular o crescimento dessas crianças. E aí a gente tem uma linha voltada só pra criança, que é o Invisalign First. Né? Uma linha desenvolvida especialmente pras crianças. Onde a gente já consegue devolver não só um sorriso bonito, mas devolver função, abrir arcada, estimular o crescimento esquelético dessas crianças. A partir de que idade, pode ser? Por volta dos seis, sete anos, na verdade, quando estiverem trocando os primeiros dentes. E tem algumas crianças que trocam com seis, outras com sete, outras com oito. Mas é mais ou menos quando começam a trocar os primeiros dentinhos aqui da frente. Entendi. Gente, ontem eu fui, fiz lá e convidei a Odisseia a vir para o programa, né? Vamos voltar lá o meu vídeo? Vamos mostrar? Sem áudio para a Odisseia comentar por cima, por favor? Para ela falar o que ela estava me falando ontem lá e explicando para o pessoal de casa também entender como é. Volta lá o meu primeiro vídeo, onde ela está fazendo o escaneamento. Não é isso que a gente chama? Isso. Na nossa primeira consulta, a gente faz um escaneamento digital dos dentes. Onde a gente obtém esses dentes numa tela em 3D. E consegue mostrar aí para o paciente, fazer um diagnóstico muito mais preciso. Mostrando detalhadamente todos os problemas que a pessoa tem. E a gente já consegue também fazer uma simulação do tratamento. Esse vídeo aí, aumenta aí para a gente mostrar. Então, a Stephanie, a gente está fazendo o escaneamento dela. E depois que a gente obtém essa imagem, a gente põe ela em posição com a ATM centralizada. E consegue simular. Ela já conseguiu visualizar ontem como que seria o tratamento dela. Ela já tem uma noção de como vai finalizar os dentes. Exatamente. Eu pude ver e é o que eu achei muito interessante, né? Foi poder já no final da consulta ver como ficaria o tratamento final, né? Não fica só aquela coisa que eu falo e você fica... não entende. Realmente, o paciente consegue visualizar, consegue entender todos os seus problemas. E a gente, enquanto profissional, consegue fazer um diagnóstico muito mais preciso. Porque a gente consegue ver esses dentes em todos os ângulos, né? É. Cada detalhe maximizado. Não dá para a gente aproximar aquela lá, né? Ela mostrando os dois dentes. Não dá. Poxa, infelizmente não dá para mostrar. É como realmente ia ficar o antes e depois do meu aí que a gente viu. Gente, eu liguei o telefone agora. Você pode mandar mensagem, viu? É 99553-9291. O nosso Instagram, tá? Eu tinha que esquecer de ligar o celular. Mas você pode participar. E também pelo nosso Instagram, arroba pgm. Bom demais. Manda mensagem e participa aqui junto com a gente. Bom, aqui já tem mensagem perguntando. É o Antônio. Ele fez avaliação, né? Diz que foi um pouco caro. Mas ele queria saber quanto tempo tem que ficar com o aparelho. Ó, o tempo de tratamento vai variar muito de acordo com a complexidade de cada paciente. A gente tem pacientes que usam 20 alinhadores. Tem pacientes que usam 60, 70. E se você pensar que cada alinhador é usado por 10 dias, aí a gente tem um tratamento que varia de 200 dias a 600 dias. O que eu posso te garantir é que os tratamentos com alinhadores são, às vezes, até 50% mais rápidos do que os tratamentos convencionais. Quão comum é a gente ouvir falar de pacientes que usaram 5, 7 anos de tratamento de ortodontia fixa? E com alinhadores... 5, 7 anos é pouco. Tem gente que usou uma vida. E com alinhadores, muito dificilmente a gente chega em 2 anos nos casos mais complexos, né? Então, você faz trocas a cada 10 dias, ou seja, você tem 3 manutenções por mês, ao contrário da ortodontia convencional, que é apenas uma vez. Então, é isso. A complexidade vai variar com cada caso, né, Antônio? E aí, a gente precisa realmente avaliar o seu, pra eu poder te dar essa expectativa de tempo. Essa expectativa, né? Isso, avaliando a gente já consegue. Olha, então o Instagram da doutora Odisseia aí também, tá? Inclusive, amanhã nós estaremos na clínica do doutor Luiz Gustavo, o dia todo, fazendo um use-a-line experience, né? Onde a gente vai poder estar atendendo os pacientes, fazendo consulta, fazendo escaneamento, já fazendo essas simulações. Bom, outro tá perguntando aqui, Odisseia também, gente, pode continuar mandando mensagem, tá? Ela queria saber se esse tratamento usa durante todo o dia. Sim. Gente, a ortodontia, assim, o nosso dente, a biologia do nosso dente requer força constante, né? Na ortodontia fixa, você tá com aquele aparelho e ele tá lá 24 horas fazendo força. Você não tira, gente. O Invisalign, ele também é um aparelho ortodôntico. E pra o dente movimentar, a gente precisa dessa força constante. Então, o ideal, pra que a gente tenha aquela máxima previsibilidade, é de que você use 22 horas por dia. Você tem aí duas horas pra tirar apenas para as refeições. Não atrapalha a sua rotina. Você vai poder trabalhar, dormir, fazer seus vídeos, posts, tudo com os seus alinhadores. Mas, às vezes, no final de semana, você usa um pouquinho menos, mas o ideal são 22 horas por dia. 22 horas por dia, né? Ó, já tem gente mandando aqui, nossa, que profissional competente. E é daqui de Terezinha, não é? Gente, ontem à noite eu também recebi mensagem no meu próprio Instagram. Então, tá aí, ela tá perguntando se era pra usar só à noite. Não, querida. Você não é uma placa. E é por isso que a gente vai falar agora também, Odisseia, um pouquinho sobre o meu caso, o meu caso de dor, né? E daí, o meu caso de dor, eu tô usando a placa que é pra sair da dor. E é como o doutor Luiz Gustavo sempre falou, Stefânia, a placa é só uma muleta. Tem que ser feito o tratamento. E como a Invisalign pode estar influenciando nesse meu tratamento da ATM, Odisseia? O que a gente detectou, né, Stefânia? Que a posição dela, de onde as articulações delas estão, está mais confortável, é numa posição um pouco mais anteriorizada e lateral. Só que quando ela vai pra essa posição, ela toca apenas num dente aqui que não dá estabilidade. E aí, ela faz um desvio da mandíbula e isso faz uma compressão na ATM. E é só de um lado, né? É só de um lado. A placa hoje, ela tá reposicionando essa mandíbula. Então, quando a Stefânia usa a placa, leva a mandíbula pra essa posição de conforto, né? Mas, ela vai ficar, se ela só usar a placa, ela vai ficar só dependente da placa, a vida toda tendo que usar. E com a ortodontia, a gente vai conseguir movimentar os dentes, tirar essas interferências que estão impedindo ela de posicionar a mandíbula. E aí, a gente vai ter um tratamento definitivo. A gente não vai estar atuando só nas consequências. A gente vai realmente trabalhar a causa, levar essa mandíbula pra essa posição de conforto e ela poder ficar livre aí da placa, né? Gente, pois é. Só com a placa, eu já senti a diferença, né? E a doutora ontem me disse, não, Stefânia, a gente vai sim conseguir tratar. Eu já tinha ido em outros profissionais e disse que não ia conseguir tratar. Enfim, mas... Olha, que nem ela falou pra mim, ó. Ainda tô sentindo o estalido, mas ela já diminuiu a dor. Falei, ó, Stefânia, é um processo. Não é uma coisa assim, ó. Se agora que tá desinflamando, que tá melhorando. É verdade, eu acho que eu fiquei uns três meses com dor. Só de você sentir que você tá conseguindo comer melhor, que você tá conseguindo fazer a abertura bucal, que você tá comendo a maçã, que você postou lá toda feliz. Eu ia falar isso, gente, que eu comi maçã. Eu não tava conseguindo comer maçã. Por causa da dor, eu não consegui nem abrir a boca, né? E aí eu... E é isso. E é muito... É importante a gente frisar isso, gente, que a ortodontia, ela não está relacionada só à estética. O sorriso é importante, a gente sempre tá buscando. Mas a gente tem muitos pacientes que sofrem com dores de cabeça constante nessa região. Ombros tensionados, pescoço, acorda com a musculatura da face. Outra coisa, percebam se tem desgaste nos dentes. Se o dente tá quebrando, se tá desgastando. Se você tá sentindo muita sensibilidade. Isso tudo também tá relacionado à má oclusão. E a gente precisa reposicionar esses dentes. Porque, afinal de contas, hoje a expectativa de vida da população é altíssima. E a gente quer comer aí um carrezinho, né? De cordeiro até os 90 anos, os 100 anos. Ó, tem uma pergunta aqui, essa aqui é engraçada. Eu também fiquei em dúvida, né? Porque com a placa a gente acumula um pouquinho de saliva. Ela tá perguntando se não fica babando. Não, não fica babando. O alinhador, ele é perfeitamente adaptado. Eu até tava com o meu. Ela tava. Eu queria mostrar pra vocês o quão discreto é que não fica assim. Mas como a gente vai comer aqui, eu decidi tirar. Pra não ter que tirar na frente de vocês. Mas não fica, não fica babando nem nada. Claro que no dia que você põe, você vai se adaptar. Primeiro dia, é aquela adaptação. De fala, mas não atrapalha a dicção. Mas no primeiro dia você vai sentir. Mas não fica babando, não. Vai adaptar. Ele não fica frouxo na boca. Tá perguntando se tem que usar os dois de... Acho que se o de cima e o de baixo tem que usar juntos. Sim, sim. Até a Stephanie queria usar só. Vamos nos inferiores. Exatamente. Mas a gente tem que entender que a oclusão, gente, ela é uma adaptação do de cima com o de baixo. E normalmente o problema do desvio da mandíbula é porque a maxila tá atrás, que a gente precisa fazer o encaixe. Em alguns casos, assim, dificilmente. Eu vou dizer pra vocês que a gente usa só em uma arcada. A maioria realmente são em dois. Por quê? Porque a gente não tá preocupado só com a estética. Ah, eu quero botar só no de cima porque só em cima tá torto. Não. A gente tem que fazer a engrenagem, a oclusão do de cima com o de baixo. Então isso é super importante. Não só devolver a estética, mas saúde também. Quando são necessários pra finalizar um tratamento? Isso vai de pessoa pra pessoa, né, doutora? Igual a gente já falou, vai depender da complexidade de cada caso. Tem pacientes que realmente só tem um dente um pouquinho torto e a oclusão tá boa. E outros está bem torto e a oclusão tá péssima. Então vai depender de cada caso. É bem individualizado mesmo. É bem individualizado, né? Cada aparelho é feito só pra aquela pessoa. É um tratamento totalmente personalizado, né? E cada caso é uma quantidade diferente. Vamos mostrar novamente, gente? Olha só, eu fiquei assim... Eu não queria. E aí depois eu já tô ansiosa pra poder receber os meus. Então aqui, essa boca tá com alinhador, né? Ela é super discreta. E aí como que funciona? Você vem, tira, ó. Você só puxa. Ele não é frouxinho não pra tirar. Tá? Então não tem o perigo de você estar lá falando e ele cair da sua boca. Mas você vem, tira, ó. E aí do mesmo formato que é o dente, ele vem. E cada alinhador tem um formato diferente, que é isso que força o dente a mudar de posição, né? Você vê toda a sequência de tratamento. E cada alinhador vem no formato diferente, forçando essa mudança. E aí você vem e encaixa o seu alinhador na boca. E ele fica aqui, ó. Esse dente está com o alinhador transparente, perfeito, sem machucar. Pacientes esportistas, né? Que lutam, que praticam esporte de contato. É muito confortável porque não vai machucar a boca. Não vai machucar a boca. A gente tem um vídeo aí mostrando o início do tratamento e o final do tratamento, gente. Por favor, vocês podem separar aí pra gente mostrar pro pessoal de casa como funciona também na consulta. Que a doutora, no finalzinho da nossa consulta, ela consegue compartilhar com a gente o final do nosso tratamento. Eu pedi pras meninas separarem. Já coloca aí também pra gente compartilhar com o pessoal de casa. Já mandamos aqui a pergunta que pode sim criança usar, tá? Não tem nenhum problema. Não tem. Claro, tem a idade correta. A gente vai avaliar. Cada caso é um caso. A gente precisa avaliar. Também se vai haver necessidade de outros aparelhos. Mas a partir mais ou menos dos 6, 7 anos, 8 anos é a idade onde a gente começa a fazer esse tipo de tratamento. Bom, aí uma pergunta aqui que também não para, assim, causa dor. Não, olha, o tratamento ortodôntico, a movimentação ortodôntica, ela é um processo inflamatório. Então, quando a gente faz aquela pressão, você vai sentir a pressão que comparado à ortodontia fixa é muito menor. Você vai sentir aquela pressãozinha, um aperto que geralmente dura um ou dois dias, né? Mas na ortodontia fixa, a gente tanto tem a dor do aperto, porque a gente faz uma força mais pesada na ortodontia fixa. Na ortodontia fixa, a gente tem forças pesadas e intermitentes. E na ortodontia com o Invisalign são forças leves e constantes, né? Isso é muito melhor para o dente. Ele gosta mais desse tipo de força. E aí você vai sentir uma dor, assim, não é uma dor, é uma pressão. Nada desconfortável, assim, fora que não vai ter nada machucando, né? Que na ortodontia fixa, além de você ter a dor da pressão, ainda tem aquilo tudo machucando, assim. Claro que você se adapta depois, né? Mas é isso. Se adapta, é, gente. Não, gente, eu nunca consegui me adaptar, não vou mentir. Ave Maria, eu não vi a hora de tirar aquele aparelho da minha boca. Gente, assim, tudo evoluiu, né? De tecnologia, se você prestar atenção no celular, numa televisão, em um carro, em tudo que rodeia a nossa vida, tudo evoluiu. E a ortodontia fixa, ela não é dizer que ela é ultrapassada, nada disso. Isso é uma ortodontia super eficiente também, mas ela é mais desconfortável e antiga. E hoje a gente realmente tem uma coisa mais moderna e tecnológica, né? Que pode ajudar tanto a gente de uma forma, a nossa estética e a nossa saúde, mas sem ter realmente o desconforto, sem te privar do que você gosta. Ah, eu gosto de comer um torresminho, não pode com a ortodontia fixa. Gosto de um ossinho de galinha, não pode com a ortodontia fixa. Pipoca, não pode. E principalmente, pra mim, quanto dentista, o que eu acho a grande desvantagem é a dificuldade de higienização. É claro que você consegue, mas demanda um pouco mais de tempo e de esforço que algumas pessoas não... Beijo.